Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar sobre a vida de Uber, de como é que funciona aqui em Nova York pra quem quer dirigir pro Uber. Não é fácil, é bem complicado o processo, o procedimento não é tipo tão simples quanto você só tem um carro e uma habilitação, além obviamente de você precisar de um visto de trabalho, ou um green card, ou ser cidadão americano, você precisa tirar uma licença especial. O que acontece é o seguinte, Manhattan, é onde tá o dinheiro, né? Onde estão as pessoas com dinheiro e tudo mais. Então a cidade criou um órgão do governo que se chama TLC, que significa Taxi, Limousine and Commissions. É tipo uma organização pra tratar dos assuntos de carro for hire, que a gente chama aqui, né? Que são carros contratados pra fazer o serviço de motorista, né? De serviço de transporte. Então o que acontece é, se você quiser dirigir em Manhattan, pegar passageiro em Manhattan, na ilha de Manhattan, você precisa desse TLC, você precisa de uma placa de carro especial e de uma habilitação especial, além da sua normal. Se você quer dirigir somente nos bairros adjacentes, porque em Nova York tem cinco bairros, que aqui é chamado de Borough, então Five Boroughs, que é Manhattan, o Bronx, Brooklyn, Staten Island e Queens. Então se você quiser dirigir nos outros quatro, que não seja Manhattan, você pode dirigir sem o TLC. Então você pode pegar passageiro no Queens, no Bronx, no Brooklyn e em Staten Island, sem precisar dessa placa especial, dessa habilitação especial. Porém, a demanda de corrida está na cidade, está em Manhattan. E tem também New Jersey, que é uma cidade aqui do lado, que é pegando túnel sem trânsito, 20 minutinhos pra Jersey, é rapidinho. Então dá pra você trabalhar em Jersey também, New Jersey, né? Só que o que acontece? Segundo o Uber me falou, que eu também, o Uber não, né? Um dos funcionários, uma vez que eu fui lá, que também não sei se é totalmente verdade, porque não faz tanto sentido. O Uber não contrata, não deixa trabalhar pra eles imigrantes. Mesmo com o Work Permit, mesmo com o Social Security, que o Social Security é igual ao CPF nosso do Brasil. Então se você está legalmente no país, você tem o Social Security Number. Então mesmo se você tem o Social Security Number, que prova que você está legalmente no país, e se você tiver a Driver's License, que é a carteira de motorista, se você tiver o Work Permit, que é um documento que atesta que você está dentro da lei pra trabalhar, eles não contratam, eles não deixam dirigir imigrantes, mesmo nos outros Five Boroughs. Então o que acontece? Por que eu, como imigrante, por que eu com o Work Permit, com o meu vício de trabalho, consigo dirigir? Porque o TLC, esse órgão TLC, ele permite que imigrantes como eu possam dirigir. Então já que eu tenho o TLC, o Uber é obrigado a me aceitar porque eu tenho o TLC. Basicamente a minha conclusão é que se você quer dirigir em Nova York, você obrigatoriamente tem que fazer o TLC. Eu demorei bastante pra eu tirar o TLC, foi de 3 a 5 meses que eu demorei, porque são vários, vários, vários processos. O Uber te ajuda com tudo isso, o Uber te dá desconto pra fazer os cursos, o Uber te dá passo a passo, mas mesmo tendo passo a passo é bem complicado entender. E você, tipo que nem no meu caso, tinha acabado de chegar no país, falava inglês, falo inglês, mas assim que você chega é uma trava, né, você falar inglês assim, né. Então é complicado. O que acontece? Tô mostrando aí pra vocês como é que funciona no site da Uber, que o Uber te dá o passo a passo, aí você vai no Green Hub, que eles falam, que é um local que eles te fornecem, que tem vários atendentes, onde eles ajudam você no passo a passo. Então o primeiro passo é, você tem que ter o seu Social Security Number. Então não adianta você vir com visto de trabalho pro país e tirar sua Drives License, que dá pra tirar a Drives License sim, com visto de turista. Então não adianta você tirar sua Drives License e tentar trabalhar pro Uber pelo TLC, que você não vai conseguir. Você precisa de um visto de trabalho, pelo menos, no meu caso é o L2, porque o meu marido veio pra trabalho, então ele tem o L1. Eu, como sou esposa dele, peguei o L2, o que me permite o Work Permit. Então, e você precisa disso pra poder conseguir o seu Social Security Number e sem o seu Social Security Number você não consegue tirar o TLC. Então, vou mostrar pra vocês, ó. Essa é a minha habilitação TLC, que eu tô mostrando aqui pra vocês. Que, aí, aqui embaixo, ó, aqui embaixo tá escrito, tá vendo, ó? Yellow, Green Taxi, Livery, Limousine e Black Car. Então, basicamente, você escolhe, no caso, o que você quer trabalhar. Então, essa minha habilitação me dá direito, tá, de dirigir qualquer um desses carros. Eu escolhi o Black Car, que é o Uber, mas se eu quiser dirigir o Táxi Amarelo, por exemplo, eu poderia. Poderia, assim, dirigir o Táxi Amarelo. Então, essa daqui é a TLC. Aí, aqui embaixo, que eu tô tampando pra vocês, tem o meu License Number, que é o número que eu tenho do TLC, que eu vou tampar, né, gente, pela segurança. E essa aqui é a minha licença de dirigir normal, minha Drivers License. Aqui embaixo tá o meu número, por isso que eu tô tampando. Mais aqui, ó, Drivers License. Não sei se vocês conseguem ver direitinho, ó. Tá meio desfocado. Então, pra você tirar essa TLC Drivers, você precisa fazer alguns cursos, você precisa fazer algumas provas, alguns exames. Você faz exame de sangue, antidroga, por exemplo. Você tem que recolher a sua fingerprints, a sua digital. Tem que tirar foto especial. Você tem que fazer cursos no próprio Uber, que é curso de direção defensiva. Curso de wheelchair, que é de cadeira de roda, pra você ajudar os cadeirantes. Mesmo que o seu carro não é adaptado pra cadeirantes, você precisa fazer o curso. Então, assim, você tem que cumprir essa hora. Você tem que assinar ali a lista de chamada, que nem escola mesmo, pra poder passar. E aí, você ainda faz um exame, você é avaliado por um médico. É aqueles exames, tipo, como se fossem admissional mesmo pra empresa, sabe? De vista, de ouvido. Você põe o negocinho, vê se você tá escutando bem, se você tá enxergando as letrinhas bonitinho. Você tem que fazer tudo isso. E aí, depois, ainda você faz o 24 Hours Class, que é um curso de 24 horas, que a gente normalmente divide em três dias seguidos. Aí, é o dia inteiro, de manhã e à tarde. Ou você pode dividir em três finais de semana, pra quem trabalha durante a semana. E é um saco, é um porre. Você ganha um livro gigante. Você ganha, não, você compra, né? Você compra, acho que é 30 dólares, um livro gigante. Com todo o mapa de Nova York e tudo. Gente, é loucura. E você tem que aprender as ruas principais, tem que aprender, tipo, a localizar a rua no mapa. Daí, tipo, as questões são do tipo assim, é... Eu tô ficando de olho aqui, porque eu não posso parar onde eu tô. Aliás, em lugar nenhum em Nova York eu posso parar. Mas, como a minha placa é TLC, quando a polícia vê, ela já imagina que eu tô ou pegando o passageiro ou deixando. Então, eles meio que fazem uma vista grossa pra gente, finge que não vê. Mas, mesmo assim, tem que ficar de olho. Aí, o que que acontece? Então, voltando ao assunto. Você... Aí, eles mandam uma pergunta, por exemplo, assim. Você tem que... Você pegou o passageiro na... Sei lá, 400 Park Avenue e tem que levar ele pro JFK, que é o aeroporto. Qual a melhor rota que você tem que fazer? Qual a ponte que você tem que pegar? Qual... De novo, tipo, no começo, quando você não tá acostumado, você não dirige na cidade, nem carro tinha na época. Cara, a gente fica tonto. Hoje, eu tenho totalmente noção. Hoje, qualquer lugar da cidade, se eu precisar ir pra qualquer um dos aeroportos, qualquer um dos bairros, eu sei exatamente como ir. Mas, na época, eu não sabia. Então, foi bem difícil. Porque, depois que você faz essas aulas de detalhe, era uma classe com 50 homens, e eu e eu acho que só mais uma de mulher, no máximo. Parece que você não vai conseguir. Enfim, mas eu consegui. Eu fiz as aulas, eu fiz a prova, eu passei na prova. E aí, quando você passa na prova, você pega essa habilitação. Detalhe, você paga por tudo isso. Você paga pra fazer o fingerprint, tirar a sua impressão digital, você paga pra foto, você paga pro exame de antidrogas, você paga pra fazer as aulas no Uber, você paga pra fazer essa prova e essas 24 horas de aula. E paga pra começar o processo do Chelsea. O primeiro passo do Chelsea é um formulário que você tem que preencher e você paga aí 200 a 300 dólares só pra sorrir ali naquele formulário antes de fazer todas as etapas. Então, se eu não me engano, foi num total de uns 500, 600 dólares tudo que a gente gastou aqui, né? Porque o meu marido, tadinho, teve que desembolsar pra gente começar a estar nisso tudo. Beleza, depois de você agendar todos esses procedimentos, os procedimentos de aula, de provas, de exames, e tudo o que tem que fazer, você conseguiu a sua habilitação. Beleza, pronto, posso dirigir? Não, não pode, porque agora você tem que ter o seu carro. Aí no site do Uber, eles têm os carros que é o Uber X, que é o Uber normal, o Uber XL, que é a categoria maior, né? Que é de até sete lugares. Ou a categoria Black, que é carro de luxo. E a categoria SUV, que é a categoria de luxo com mais espaço. Tem o policial ali na rua andando tudo de olho nele. Então, você escolhe lá. Então, a gente queria um carro que pudesse ser Black, entendeu? O meu marido, na época, queria uma BMW, porque, né, a gente é... Quem não gosta de uma BMW? Se chegar no país, é tão meio que acessível a BMW, enquanto que no Brasil a gente nunca... Sabe, não é tão fácil assim. Então, ele, ah, vamos pegar uma não sei o quê e tal. Acho que a GT, ela era Black. Não são todas que são Black, a GT acho que era Black. E aí, vamos pegar uma BMW. Mas aí, eu fui pegar o Uber uma vez com um cara, eu tava de passageira, e conversando com ele sobre a situação, que eu tava escolhendo o carro. E ele falou, ó, pode te dar uma dica? Pega um carro 4x4, um carro grande, porque nos dias de neve, você com o carro normal, você não sai, entendeu? Você não trabalha. E aí, que você faria dinheiro, quando você tem um carro que passa na neve tranquilo. E aí, eu já falei, comentei com o meu marido, né? Economista, né? Já brilhou ali, né? E aí, realmente, podemos fazer mais dinheiro com um carro grande, com mais SUV. E aí, a gente procurou um carro que era acessível, entre aspas, porque o meu carro não é barato. A gente pena pra pagar ele, mas a gente consegue. E mais um carro que a gente podia fazer corridas mais caras e ganhar mais nisso. Então, a gente escolheu pelo Acura MDX, que é o Acura MDX, é um carro que não existe no Brasil. E o Acura é a divisão de luxo da Honda, assim como a Lexus é da Toyota. Então, é um carro black, né? Pelo Uber, é um carro XL. E algumas viagens SUV. Então, assim, consigo ganhar duas ou três vezes mais que um Uber X ganha, por exemplo. Porém, a demanda não é tão alta, né? A demanda é menor, né? Eu tô aqui agora parada, fazendo vídeo. Mas o meu Uber tá ligado. E o Juno, que é como se fosse um outro aplicativo concorrente, ao mesmo tempo tão ligado e até agora não entrou corrida nenhuma. Mas o horário das 10 da manhã, que é agora mais ou menos, é muito ruim mesmo a demanda. Eu já sabia, por isso que eu dei uma encostadinha pra gravar o vídeo. Então, vamos lá. Daí você escolhe o carro, você compra o carro ou você aluga o carro. Aqui tem muito isso. Eles alugam táxi amarelo, táxi verde, alugam carro preto também. Então, você paga um lease aí semanalmente, de, sei lá, 200, 300 dólares ou mensalmente também. Eu não sei os valores, porque eu não fui atrás, mas a maioria aluga. O que acontece? O Uber X normalmente é o Carry ou o Accord, né? Então, serão os carros populares aqui, entendeu? É engraçado, né? Porque o Carry e o Accord no Brasil é uma fortuna, é um carro de luxo. Aqui é Uno, aqui é, entendeu? É carro popular. Então, eles alugam esses carros pra fazer o Uber X, o Uber Pool. Então, é o que mais tem na cidade lotada de Carry e Accord preto na cidade. Aí, depois vai pros de luxo, normalmente, é a Suburbans e a Escalades, que são maiores que o meu carro ainda, que também estão na categoria SUV. Então, é o que mais tem na cidade, gente. É Suburbans e Scalades, que são carros gigantes. O meu carro eu já acho enorme e a Suburbans é, assim, pra mim, um tanque de guerra. Mas é muito mais caro, né? Então, no nosso carro, a gente deu 5 mil dólares de entrada. E a gente paga 500 dólares por mês. 550, a gente adicionou algumas coisinhas, né? Por exemplo, se rasgarem meu banco de couro, se arranharem meu carro, a Accord vai lá e dá o suporte. Porque, como eu sou Uber, né? Pode ser bem provável que passageiros descuidados machuquem meu carro. Então, a gente fechou em 599 a prestação do carro. Então, assim, não é leve, é pesado. Mas, se você for pensar no Brasil, o que você paga com 600 reais por mês? Você paga nem um Uno, né? Se você der 5 mil de entrada no Uno, paga aí 600 reais por mês. Então, eu tenho um carro de luxo, um carro com 290 cavalos, com 7 lugares, um carro meio que só falta servir café, maravilhoso, teto solar, banco de couro, esquenta o banco, tudo o cacete a quatro, por 600 conto por mês. Então, querendo ou não, é acessível. Mas, entendeu? Não é tão acessível quando você tem ele pra pagar, gasolina pra pagar, pedágio pra pagar, manutenção, a gente tem que fazer uma revisão de quatro em quatro meses. No carro é obrigatório quando você é Uber. Mas, peraí, vamos voltar. Tá, aí você escolheu o carro. Depois que você escolheu o carro, você tem que, o carro tem que passar pra uma inspeção. Então, aí você tem que voltar no Uber, pegar um formulário, pagar tudo de novo, uma nota, acho que é uns 200 dólares também. E aí você vai num local específico do TLC fazer a sua inspeção no carro. E aí eles vão inspecionar o teu carro de cabo a rabo. Assim, é bem tenso. Parece que você tá levando teu filho pra fazer prova na escola, sabe? E aí eles olham o teu carro, teu carro aprovado, eles colocam um selinho. Eu vou mostrar pra vocês o selinho. Faltinho do selinho, depois eu vou tirar e aí eu ponho aqui no vídeo pra vocês. E aí eles dão o selinho pra você dirigir. Então, esse selinho você precisa, tem o selinho também da manutenção, que é de quatro em quatro meses que você faz essa revisão. E aí eles vão, grampeiam lá, fazem um buraquinho no selinho e trocam pra dizer que você fez. Porque se o policial olhar e ver que você não fez, obviamente que você é multado e parado. E aqui tem policiais que também ficam à paisana, com carros com placa do TLC também, só pra, não prender, né? Mas tipo, pra poder te, só pra poder te pegar fazendo coisa errada, estando com a, é tudo vencido. Bom, então aí seu carro foi aprovado, você precisa trocar sua placa por uma placa TLC. O que que acontece? As placas normais aqui dos Estados Unidos são três letras e quatro números. De Nova Iorque, de New Jersey, eu acho que, eu não sei gente dizer se isso é em qualquer lugar dos Estados Unidos. É o que eu vejo aqui em Nova Iorque, pelo menos. Então, o TLC não. O TLC tem um T na frente e vários numerozinhos. Eu vou mostrar uns exemplos não completos, né? Pra proteger a privacidade dos motoristas, mas pra vocês verem como funciona. Então, até interessante, porque se você vier pra Nova Iorque e você vê carros com a placa T, você sabe que é um carro for hire, que é um carro que é de contratação pra dirigir. Pode ser Uber, pode ser Juno, pode ser Lyft, pode ser empresa particular, pode ser qualquer coisa. Não precisa ser necessariamente de aplicativo, empresa de aplicativo, tá? Então, aí você troca a tua placa, você também paga pra trocar a tua placa. Então, você trocou a tua placa, você pagou a tua placa, pagou a inspeção do carro, você tem a sua carta, aí pode começar a dirigir? Pode! E finalmente você vai começar a dirigir. E aí foi quando eu gravei meu primeiro vídeo, né? Do primeiro dia que eu fui dirigir, que faz bastante tempo, eu tô bem diferente. Tem, não, bastante tempo. Tem seis, sete meses, não tem nem um ano. Mas é que eu mudei bastante, né? E é engraçado a experiência que a gente pega de vida com tudo isso, né? Com o tanto que eu dirigi. Eu passei muita, muita coisa, muita experiência. Eu conheci muitas pessoas diferentes. E eu vou gravar outro vídeo pra vocês contando algumas coisas que eu passei, que eu aprendi, falando sobre a cidade. Mas basicamente é isso. Você precisa sim estar legalizado no país pra trabalhar. Você precisa do seu social security number. Você precisa de muito dinheiro pra investir, estudar bastante e de ajuda, tá? Porque não é fácil. Eu vou mandar pra vocês aí tudo que eu puder de link, tá? Com mais informações pra vocês verem. Outra coisa. Ah, preciso falar inglês fluente? Não, não precisa. Essas algumas das aulas, elas podem ser feitas em espanhol. Se você preferir, faz em espanhol. Mas não é difícil o inglês, não. Como você estuda e você marca a data da prova pra quando você quiser, dá tempo de você, sim, se preparar. Você tendo uma noção legal aí de... Dentro do básico, até pro começo do intermediário, dá pra você fazer, sim. E pra falar, você não fala quase nada dirigindo. Eu gosto de conversar e bater papo com os passageiros. Porque eu pratico meu inglês e faço amizades, né? Quem sabe futuros clientes e tal. Inclusive, eu tenho uma entrevista de emprego pra uma outra área, que é a moça que quis que eu falasse com ela, me deu cartão. Então, a gente faz muitos contatos. Porque eu agora, eu só dirijo black. Eu não faço mais X e nem pull. No começo eu fazia, porque você precisa atingir uma meta, né? De stars pra poder se tornar black. Pra teu rating, que é a tua avaliação, né? Subir pra cinco estrelas. Eu só acho que 4.5 ou 4.8, alguma coisa assim. Porque logo no começo eu recebi uma avaliação de uma estrela só. Não aconteceu nada que eu saiba, nada que possam ter me dado uma estrela. Mas me deram, não sei se dedaram, como diz meu marido, se fizeram sem querer. Ou se foram pra me sacanear mesmo, porque eu não fiz nada de errado. E aí, essa uma estrela, entendeu? Acabou comigo, porque eu não consigo chegar nas cinco estrelas. Mas eu tô aí no 4.96, 97, 98. Cada hora fica, né? Porque às vezes essa uma estrela some, eles tiram do sistema. Às vezes ela volta, então... Mas tudo bem, eu tenho que ser 4.8 pra cima pra poder ser black. E eu sou black VIP também. O que é o VIP? O VIP é... Eu não ganho nada mais por isso. Mas são clientes com boas avaliações. Então, eles juntam, né? Se você tem a boa avaliação, junta com o motorista que tem a boa avaliação. Os dois, bem avaliados, né? Trabalham juntos e dirigem juntos. Então, eu acho que eu falei tudo o que eu podia falar. Qualquer dúvida, por favor, me mandem um e-mail. Esse e-mail específico pro meu canal do YouTube. Então, vocês podem mandar que eu respondo sim. Se vocês quiserem me seguir no Instagram, eu posto direto fotos do meu dia a dia em Nova Iorque. Eu conto casos. Tem fotos do eu dirigindo, vídeos do eu dirigindo. Eu brava, desabafando sobre o trânsito, sobre algum cliente, contando alguma coisa engraçada. Minhas histórias estão fazendo sucesso. Porque eu sou muito sincera, muito verdadeira. E eu falo tudo mesmo. E eu aqui com medo da polícia que já tem um tempo que eu tô parada aqui. O que mais? Mas, se você não tá inscrito no meu canal, se inscreve. Eu tô demorando pra gravar alguns vídeos, mas eu vou gravar mais vídeos. Eu vou contar umas curiosidades sobre táxi amarelo, verde, qual que é a diferença entre eles, pra quem não sabe. E se vocês fizerem muita questão a receber muitos pedidos, eu posso fazer um vídeo mais detalhado sobre os procedimentos de se tornar Uber em Nova Iorque. Por que eu tô falando pra vocês pedirem muito? Porque vai ser um porre. Vai ser muito chato, porque eu nem lembro e foi um porre pra mim. Mas, ah lá, isso é dirigir em Nova Iorque. É um caminhão buzinando. Mas, se vocês quiserem muito, eu faço, tá? Deixa eu voltar aqui a trabalhar, porque tem que pagar as condas, né, minha gente? Qualquer dúvida, já sabem. Se inscreve no meu canal, coloca um comentário aqui embaixo, manda e-mail, escreve no meu Instagram, tá bom, gente? E é isso. Fiquem com Deus. Obrigada por ter me assistido.